A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 10 versículos 28 a 31 Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus Eis que nós deixamos tudo e te seguimos Respondeu Jesus em verdade vos digo Quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho Receberá cem vezes mais agora durante esta vida Casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos com perseguições E no mundo futuro a vida eterna Muitos que agora são os primeiros serão os últimos E muitos que agora são os últimos serão os primeiros Irmãos e irmãs, um pouco antes Jesus tinha falado que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus Era diante do episódio daquele rapaz Que se aproximou de Jesus o jovem rico Pedro muito espertamente diz E agora? E nós que deixamos tudo e te seguimos? Jesus vai mostrar como o pensamento do Evangelho é totalmente diferente Alguém já disse que nós só temos efetivamente aquilo que perdemos Aquilo que doamos aos outros E nosso Senhor promete cem vezes mais afetos, casas, tudo isso Cem vezes mais com perseguições E ainda por cima No futuro a vida eterna O centro Ele existe É verdadeiro Muitas vezes é matemático Tudo aquilo que você doa aos outros Nosso Senhor na sua generosidade Na força da providência Nos oferece muito mais do que nós pudéssemos imaginar Deus tem estes critérios, esta generosidade Este coração aberto para agir conosco No entanto, ele pede, exige, cobra de nós esta liberdade Diante das coisas Para não termos as coisas E ao mesmo tempo Poderemos tê-las Na medida do necessário E não na medida do supérfluo Do exagero Que tanto mal faz Inclusive em nosso mundo É palavra de vida eterna Amém 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 Amém